Vexame do time do Flamengo, esses jogadores me deixaram envergonhado como tenho certeza que deixaram envergonhada a torcida, não se faz isso, time preguiçoso, indolente, frouxo, ridículo a atuação, patética atuação e do seu Barbieri também, escalou mal, substitui errado, primeiro gol, o Rodinei, que eu não aguento mais esse cara, fez uma falta desnecessária, no cruzamento, uma bola rasteira, passou perto dele, ele não cortou, segundo gol, tomamos um gol nas costas do Rodinei, saiu atrás dele também, ele é ineficiente na defesa e horroroso no ataque, terceiro gol, bola parada, córnea, César não sai do gol, Arão disputa a bola e perde a bola, perde a bola, não sabe cabecear, estava marcando o cara que fez o gol do Atlético Paranaense, o terceiro, e o César estático no gol, sem ritmo de jogo, coloca o Arão, o Arão já teve para sair para o Internacional, para o Santos, para a Grécia, para a China, para tudo que é lugar, e é escalado para jogar, qual o bom jogo que esse cara fez esse ano? O Pires entrou, chegou do exterior, fez uma grande partida e não jogou, se quisesse jogar com dois volantes, que até poderia, para adiantar o Paquetá, jogasse com o Pires, não colocando o Arão, que não fez nada, enterrou o time do Flamengo, não protegeu a defesa, no ataque foi completamente inoperante, o Uribe, o que que o Uribe faz em campo? Por que que o Uribe está sendo escalado? Por que que o Língua é o terceiro reserva? Por que que é a terceira opção? Tem o Dourado, tem o Uribe e depois que vem o Língua, aí ele bota o garoto quando está perdendo de 3 a 0, como ele fez contra o Grêmio lá em Porto Alegre, na Copa do Brasil, que ele botou nos últimos minutos e o Língua fez o gol no último segundo da partida, aí qual é o prêmio que esse garoto tem? É entrar quando o Flamengo está perdendo e entrar no final do jogo na fogueira. Não tem coragem de barrar o Barbieri, sai do Flamengo, não tem coragem de tirar jogador que custou caro, que tem salário alto, o jogador escalado pelo salário que ele recebe? Uma decepção, Barbieri, passivo, passivo, Mauricinho. O time do Flamengo fez uma partida vergonhosa, vergonhosa. Eu sou torcedor do Flamengo, eu tenho o direito de criticar sim, sim. O Flamengo não pode atuar do jeito que atuou, sonolento, dando espaço, marcando de uma maneira completamente distante, sem vontade. Que negócio é esse? Respeita isso aqui, respeita a camisa do Flamengo. Que história tem ele para ser treinador do Flamengo? O Flamengo tem uma folha salarial milionária, então tem a obrigação de ter um treinador de peso, tipo Abel Braga. Difícil, galera, difícil, difícil. A gente vê esses caras ganhando milhões e depois eu vejo a base se sacrificando, se arrebentando em campo para vencer e vence. E quando perde, perde lutando, perde tendo vergonha na cara, sente a derrota. Não são esses caras que estão aí ganhando milhões. O Everton Ribeiro se escondendo do jogo o tempo todo. Geovânio, qual foi a partida que ele fez para entrar no jogo? Marlos Moreno ainda entrou, ainda fez alguma coisa ali, o Vitinho ainda tentou. Eu só salvo o Cuejar, que como sempre é um jogador que se arrebenta, que fala a verdade, depois do jogo ele disse que o Flamengo entrou sonolento e é verdade. O Flamengo entrou dormindo, preguiçoso, um time que ganha milhões, uma folha salarial altíssima. Aí tu vê a base lutando, tem dois jogos no Brasileiro Sub-20, duas vitórias, ganha fora, ganha em casa. Aí bota o garoto faltando 25 minutos com placar de 3x0, isso é covardia que você está fazendo. Por que ele não entrou jogando? Por que no intervalo tu não colocou? Pelo menos no intervalo não colocou o garoto. Aí temos o Vitor Gabriel lá na base, fazendo gols, decidindo jogos, lutando. É uma diferença muito grande, eu falo porque eu conheço a base do Flamengo. A diferença é muito grande do empenho desses caras que ganham milhões e dos garotos que estão na base do Flamengo. Depois da Copa do Mundo, o aproveitamento do Flamengo é de time rebaixado. De 3x0, eu tenho vergonha, como eu tenho certeza que os torcedores do Flamengo sentem vergonha sim. Saudações.